O que o rádio provocou uma revolução mundial na comunicação? Ele é mais importante do que tudo isso que a gente vê na televisão e lê nos jornais e revistas hoje em dia. Eu sou um homem de televisão, sou um vencedor na televisão, graças a Deus, mas o rádio, o rádio tem alma. O rádio está fazendo 80 anos e ele tem que viver para sempre. Oi, gente! Ouvintes do Brasil, atenção! Acertem seus relógios com a onda alegre da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aqui está o simpático animador deste programa, Paulo Gracindo. São 80 anos de lutas, de glórias, uma vontade indômita e inquebrantável de profissionais, uma grande parte deles anônimos, que se dedicaram ao veículo com amor e denodo, transformando-o no mais completo instrumento de comunicação de massa do planeta. Que esse rádio companheiro, o rádio noticioso, o rádio do colóquio, da informação, tem uma sobrevida que não seja, talvez, até o fim dos séculos. Eu representava tudo, era tudo que eu queria ser famosa, né? Eu ouvia as cantoras, eu ouvia o rádio, eu ouvia a Emelinha Borba, a Marlene, as irmãs Batista, e ficava encantada com a Rádio Nacional. Portanto, o rádio é decisivo em todas as suas múltiplas, necessaríssimas e faiscantes facetas. Renato Murci, um brasileiro que dedicou sua vida inteira ao rádio, teve o privilégio de estar presente nas dependências da exposição do Centenário da Nossa Independência, onde se realizaram as primeiras experiências de rádio em nosso país. Foi colocado um transmissorzinho no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. E o primeiro microfone, o doutor Pitácio Pessoa, presidente da República, inaugurou a exposição do primeiro centenário da Independência no Brasil, ali na Esplanada do Castelo. Já Renato Murci não foi só mais um profissional do meio, mas um verdadeiro idealista de coisas do rádio, firmando-se entre os seus mais importantes desbravadores. Foi produtor de programas para o veículo que ele ajudou a implantar. Só com o programa Papel Carbono, revelou mais de cem profissionais, como Ângela Maria, Ivon Cury, Olga Nobre, José Vasconcelos, Baden Powell e Rogéria. E quando me tornei mocinha, eu senti que tinha um pouquinho de voz, comecei a estudar canto, aí fui para a rádio, como calura, no programa do Renato Mourci. Matou meus sonhos todos de uma vez, depois se foi e nem me disse adeus. Antes mesmo do rádio ter surgido no mundo, o nome de um sábio e cientista brasileiro já fazia parte da corrida dos grandes inventores em busca da glória de seus inventos e descobertas. Estamos falando do padre Gaúcho, nascido no dia 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O padre Roberto Landel de Moura, que seguramente, sem nenhum receio de estarmos cometendo uma heresia, o homem que apertou o botão das comunicações em todo o mundo. Landel de Moura fez sua primeira experiência levando a voz humana à distância em Campinas, interior de São Paulo, em 1892. Essa mesma experiência foi repetida por ele na capital paulista, desta feita em 1894, ainda antes de Marconi, quando o jesuíta brasileiro levou sua voz do alto da Avenida Paulista para o alto de Santana, numa distância aproximada de 8 quilômetros em linha reta. Guglielmo Marconi, físico e cientista italiano, só apareceria em 1895 e seu invento foi o de levar sinais à distância pelo telégrafo sem fio, a radiotelegrafia sem fio. A exemplo do que aconteceu com Santos Dumont, Landel de Moura inventou e não levou. O professor e cientista Edgar Roquette Pinto acabou por transformar-se no pai da nossa radiofonia, mandando para o ar no dia 20 de abril de 1923 o som da Sociedade Rádio do Rio de Janeiro, PR-A2, que ele com outros brasileiros ilustres implantou. No meio de um barulho infernal, tudo ropenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. Agora, a primeira estação, a comemoração é feita no 25 de setembro porque era o aniversário do professor Roquette Pinto que teve a Rádio Sociedade PR-A2, que foi a primeira emissora do Rio de Janeiro e do Brasil a ter o seu prefixo e o seu funcionamento. Sou a Mairin, que é popular e conhecida, toda gente fica louca, sou querida até no hospício. Mas naquele tempo era um puro amadurismo, ninguém ganhava nada, não havia caixinha, não havia nada. Porque o rádio começou entre nós em 1923. Aqui em São Paulo, no caso da Record, onde eu me encontro há 56 anos, começou em 1927. Então, no começo, o rádio se limitava a transmitir músicas e anúncios. Não havia jingle, não havia spot, os anúncios o locutor do estúdio recebia. Os anúncios lia e tinha que repetir cada intervalo, quando os anúncios eram os mesmos, e anunciava os números musicais. Eu vivi os primeiros momentos do rádio de Galena, depois passei a fazer parte do rádio, comecei a trabalhar na Rádio Educadora Paulista. Eu era terceiro anista de direito em 1928. Em 1929, entrei como speaker da Rádio Educadora Paulista, começando a fazer jornalismo, P-R-A-E. Era o prefixo P-R-A-E. A Sociedade Rádio Educadora Paulista, após relevantes serviços à radiodifusão brasileira, foi encampada pela Rádio Gazeta de São Paulo, permanecendo até os dias de hoje como parte do patrimônio da Fundação Castelo. O programa Adhemar Gazé funcionou como uma verdadeira escola itinerante do rádio brasileiro, tendo ido ao ar pela primeira vez, no dia 14 de fevereiro de 1932, pela P-R-A-X Rádio Philips, permanecendo no ar durante 20 anos. O rádio em 1932, 38, 37, quando morreu o Noel, até essa época, era um rádio no qual a gente trabalhava com microfone só. Então, você para cantar com o regional, o mesmo microfone pegava o som do acompanhamento. O rádio naquele tempo era fraco, tinha poucas emissoras, e a gente foi indo até trabalhar na rádio Marinho de Veiga, que eu trabalhei na rádio Marinho de Veiga, trabalhei na rádio Philips, que hoje em dia é a Rádio Globo, e outras, não me lembro mais o nome, mas o rádio teve importância para quem estava começando naquela época. Mas quem ajudou a mudar o veículo, dando-lhe um novo impulso e uma outra personalidade, dividindo a programação em horários definidos e especializados, foi o paulista César Ladeira, que transformou a rádio Marinho de Veiga num verdadeiro padrão da nossa radiofonia. O rádio começava então, e tudo era muito difícil. Não simbolizava um ídolo como hoje. O sucesso não era dirigido. O artista era bom ou não era? Mas o Brasil poderia, de qualquer maneira, ser um país muito mais disperso, não fosse a força do rádio. E o Getúlio Vargas viu perfeitamente no rádio a unidade linguística, de costumes, política também, é claro, essa foi a esperteza, do veículo rádio, que foi o grande veículo de comunicação com um país, para confirmar-lhe não apenas a unidade, mas a integridade de alma, de temperamento, de língua e de confirmação de cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este grande voluntário, Mário Ferreira Ferozzi. Mário tem características próprias, e essas características são fundamentais para o desenvolvimento do jornalismo. Uma delas é a instantaneidade e a outra é a possibilidade de você difundir notícias, divulgar notícias e permitir que as pessoas façam outro trabalho e ao mesmo tempo ouçam essas notícias. Por exemplo, dirigir e ouvir notícias, por exemplo, trabalhar no computador e ouvir notícias, ou mesmo as pessoas têm algum outro trabalho que são capazes de fazê-lo e ao mesmo tempo ouvir notícias. Por isso, o rádio é um veículo essencial para o jornalismo. Eu tive uma espécie de pioneirismo no rádio, não por mérito próprio, é que até então não havia reportagem no rádio. A reportagem começou praticamente comigo e mais alguns colegas em 1947. Eu fiz jornal falado, o jornal da guerra, eu fiz toda a guerra quase, essa guerra que terminou em 1945, eu dei no jornalismo coisas assim de alta qualificação. Nós tivemos a fase analítica em que aqueles dotados ou que as empresas julgavam que tinham recado a dar, que tinham cabedal capaz de não afrontar a opinião, mas complementar o que ela queria saber, essa fase também foi muito importante na minha carreira. Eu diria que o jornalismo é o alicerce para um grupo de rádios. Então, o rádio abriu leques muito grandes, nos quais, um, o jornalismo é essencial, em outros, ele entra como subsidiário à programação. Dois momentos de grande emoção vividos pelo rádio. O primeiro, no dia 16 de julho de 1943, quando um repórter da CBS noticia a chegada da Força Expedicionária Brasileira ao Porto de Nápoles, na Itália. E o segundo, um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pelas tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, no dia 29 de outubro de 1944, no interior da Catedral de Pisa, na Itália, sob um intenso bombardeio. O mais importante noticioso do rádio brasileiro, sem sombras de dúvidas, foi o repórter ESSO. Em 1944, o gaúcho Heron Domingues foi escolhido como a voz padrão do repórter ESSO, fazendo sua estreia no programa do dia 3 de novembro de 1944 e permanecendo como titular até 1962. E, finalmente, uma reportagem que marcou época foi a do Monteiro Lobato. Eu, numa sexta-feira, dia 2 de julho de 1948, fui entrevistá-lo porque eu estava sem matéria para domingo. Meu programa era domingo ao meio-dia na Record. Seria dia 4 de julho. O Monteiro Lobato resistiu, não queria dar entrevista. No fim, concordou. Mas a curiosidade está que a entrevista gravada na tarde do dia 2 de julho, para ser transmitida ao meio-dia do dia 4 de julho, o Monteiro Lobato morreu na madrugada do dia 3 para o dia 4, antes da entrevista ir para o ar. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar com o Estado, permanecer aqui? É uma pergunta bem pessoal. O meu maior desejo, neste momento, queria ver este locutor pelas costas, né? Queria eu, já lá em cima do meu apartamento e na cama, para descansar desta esfrega que levei hoje. Vicente Leporassi, nome consagrado nos meios da nossa radiofonia, deixou a sua marca por intermédio de o Trabuco, um informativo que era apresentado todas as manhãs pelas ondas da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Durante o regime militar, a Revolução de 1964, Leporassi, por diversas vezes, apresentou seu noticioso de peito aberto, sob a mira de um fuzil ou metralhadora, que não foram suficientes para intimidá-lo ou para provocar uma mudança no seu comportamento contundente, irônico, sagaz e sempre pautado pela verdade. É mais um capítulo de Terra Brasa. Isso sem falar das radionovelas, que tiveram um lugar especial na preferência dos radio-ouvintes. Nesse gênero, foram revelados grandes talentos, como Ivani Ribeiro, Janete Clare e Dias Gomes. O beijo na radionovela, ele não era boca por boca. Ele era uma boca e era uma palma de mão. Esse era o beijo. Então era um beijo sonoro, muito bonito. Não havia necessidade de se beijar, fazer o par romântico, se beijar. Nós fazíamos teatro, montado com grande orquestra, fazendo sonoplastia com grande orquestra, com estúdio. Então tinha um estúdio que ficava a fiesta, com coral e outros estúdios ficavam dentro de teatro. E a gente tinha que fazer tudo em rádio, porque era uma profissão nova, ninguém estava especializado em coisa alguma. Então era radiador, doctor, narrador, apresentador, animador, novelista. Era absolutamente tudo. Só não irradiar o futebol. Eu até hoje não consigo entender como é que uma pessoa consegue irradiar um jogo de futebol durante 90 minutos. Fatalidade foi a primeira novela nacional, escrita por um escritor nacional, o Duvaldo Viana. Era escritor e poeta também, e teatrolo. A novela não começou com Fatalidade, a história da rádio, novela no Brasil. Nós tivemos novelas importadas, traduzidas, que veio de Cuba, que veio da Alemanha, inclusive também a parte da Argentina. Então a radionovela, a verdadeira radionovela, escrita por um brasileiro, foi Fatalidade, transmitida na Rádio São Paulo. Na época eles gostavam de nomes radiofônicos. O meu nome é Eugênia, que eu gosto muito, eu acho muito bom. Mas na época o Duvaldo achou que deveria usar um nome diferente, o Seudônio. E resolveu, pensou e disse que você vai chamar a Flávia Geni. Ouvindo a novela pelo rádio, você imagina a sua mulher bonita, o seu homem bonito, as suas flores bonitas, o jardim que você quiser colocar. É um exercício de ator também muito grande, porque você só tem a voz para mostrar tudo isso. Mas a Rádio São Paulo, durante a sua existência, durante os 22 anos que eu dirigia a rádio e fiz as radionovelas, foi sempre líder de audiência. Nós éramos a emissora líder de audiência em radionovela. Uma vez eu fiz uma novela, em que não sei como, parece que eu levava um tiro. Era uma novela da Rádio São Paulo, de São Paulo. Ao chegar em casa, como eu tinha levado um tiro num capítulo de novela, vários dos meus vizinhos estavam com as janelas iluminadas, abertas, para ver se eu tinha realmente levado o tiro. E eu tinha feito só um ai, oi, ui, não sei exatamente. Eu era garotinha e eu fiquei toda estrela, pelo menos no meu quarteirão. As radionovelas, inicialmente, eram feitas ao vivo. Aliás, uma grande dificuldade. Porque baseada em som, principalmente em som, todos aqueles ruídos que ouvinte ouvia, sujeito abrir a porta, fechar a porta, abrir janela, chuva, passos, tiro, música, gritos, cantos de passarinhos, tudo, isso era gravado. e nós não tínhamos no início esse material. Mas eu era o apresentador, o locutor apresentador do rádio teatro Rougal, que o Olegário Passos escrevia. E era uma novela chamada Simão Tomé. E eu, em determinado coisão, um certo dia, com muita pompa e muita voz impostada, aquela atitude idiota de quem se julga o maior, eu disse mais um capítulo da novela Simé Tomão. Foi uma pausa, a Nair Belo fazia parte do eleco, ela não segurou a risada, que não segura até hoje, deu uma gargalhada, o eleco todinho caiu na risada e o, por incrível que pareça, o capítulo não foi ao ar naquele dia. Depois que vieram as imagens, era mais gostoso ver e fazer, nós mesmos preferimos passar para a televisão, porque era mais gostoso movimentar-se e não ficar apenas no recurso da voz. Embora, sempre prestigiando o rádio, fomos passando todos para a televisão. No rastro das radionovelas surgiram os seriados, o Sombra que em São Paulo era vivido por Otávio Gabos Mendes e no Rio de Janeiro por Sinclair Lopes. O Anjo, uma criação de Álvaro Aguiar e Jerônimo, o herói do sertão, imortal criação de Moisés Weltman. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo passa, balão subindo, balão descendo, cabeça na bola, tenta passar, mas não passa, aguenta coração. Eu tenho vários atestados de jornalistas da época que fui eu que iniciei as retaliações de futebol. Em 1931, a Rádio Educadora Paulista quis fazer uma transmissão direta de um jogo de futebol de um campeonato brasileiro paulistas e paranaenses no campo da floresta onde hoje funciona o clube CET de São Paulo. Senhores ouvintes, hoje vamos fazer uma tentativa de transmitir-lhes uma partida de futebol de uma forma nova. Nós queremos acompanhar a bola inteiramente. Vamos acompanhar a bola lance por lance, tintim por tintim. Vamos ver se dá certo. Foi assim que eu fiz a primeira irradiação de futebol no estilo lance por lance, tintim por tintim. Quem é que faz todos os treinos, toda a contratação, todo tipo de problema que acontece durante a semana sem tipo de controle de tempo? É o próprio rádio. Então eu acho que o rádio ele tem um casamento que nunca mais vai viver o desencanto do desenlace. Os dois se unem pela própria grandeza e reciprocidade. Um precisa do outro. Eu sempre trabalhei maciçamente na linha esportiva, como comentarista, como narrador e produtor de programas. Era o reizinho do futebol. Entre os narradores esportivos, o mais polêmico, o mais carismático de todos, foi inquestionavelmente Ariba Rosso, mineiro de Uba, flamenguista apaixonado, conhecido como o speaker da gaitinha. Quando de suas transmissões, Ariba Rosso substituía o grito de gol pelo sopro de uma gaitinha. É encabeçado por essa enriquieta estrela que é Marlene e este animador que é Manuel Barcelos. A primeira foi a Mairinke Veiga, que começou com programas de auditório. E a Mairinke Veiga ela tinha um cast grande, assim, tinha a Carmen Miranda, a Aurora Miranda, as irmãs Pagã. de ouvir a Rosina Pagã. São 10 horas sobre o patrocínio da camisaria Progresso. Não deixe para o amanhã o que pode fazer hoje e cumpre já. Se você vai ouvir o programa Festival de Ritmos com José Messias. Olha, uma coisa ajudava a outra. Por exemplo, eu tive também, e foi a sorte, vamos dizer assim, de ficar numa emissora mais forte do Brasil. Naquela época era mais forte que qualquer emissora de televisão hoje, que era a Rádio Nacional. Os programas de auditório da Tupi, a estrela maior da Tupi era a Dálvia do Oliveira, que já não cantava mais com o Trio de Ouro, já estava numa carreira só. E a Tupi tinha um auditório muito bonito, um auditório grande, assim, com capacidade para mais de mil pessoas. Não havia necessidade de ninguém ficar de pé, porque na Nacional uma parte assistia sentado, outra parte encostada nas paredes, assim, tudo de pé. era o maracanã dos auditórios por ser o maior auditório do Brasil na época. O Rádio Paulista teve grandes animadores, sem dúvida alguma. O Blota Júnior foi o maior de todos eles. Aurélio Campos, Heitor de Andrade, Romero Silva, foram nomes que souberam Nelson de Oliveira, com a galera do Nelson na Rádio Nacional. Foram pessoas que souberam falar diretamente ao público nos auditórios, comunicando, improvisando, sem roteiro, sem leitura, sem nada. Eu acho que foi aí que fiquei mais marcado. E São Paulo também tinha o seu movimento artístico bem forte, não tão forte quanto o do Rio, porque era um rádio mais regional. E as rádios com programas de auditório de maior frequência eram a Bandeirantes e a Record, principalmente a Record. Os fã-clubes que começaram a existir ainda na década de 40 estavam mais organizados nos anos 50 e acompanhavam os seus ídolos através de qualquer aparição em público. O auditório da Rádio Nacional era o ponto de encontro preferido dos fãs, mesmo porque era ali no palco da emissora que estavam as vozes mais cobiçadas do momento. Nós chegávamos e as pessoas ficavam encantadas, adoravam, queriam pegar e cortar um pedacinho do vestido para guardar de souvenir. Gostavam porque não tinham ideia de como nós éramos, né? E isso importava muito a comunicação nossa com o povo. As pessoas queriam ficar de pertinho, pegar. o César de Alencar, era o Manuel Barcelos e o Paulo Gassim. E esses três apresentadores, eles dominavam os programas de auditório do Brasil, né? Principalmente o César de Alencar, que para se conseguir assistir o César de Alencar era quase que impossível, que tinha que entrar em fila de madrugada. Não criei programa de auditório como dizem isso. Eu apenas ordenei os programas de auditório, compartimentei, dei a eles uma divisão racional que é aproveitada até hoje. Os programas que eram feitos antigamente eram feitos seguidamente com um montão de atrações desfilando inconsequentemente. Eu dividi os quadros em 25 minutos, fiz intervalos de 3, 4 minutos, entre um quadro e outro, compartimentei os quadros e ia ser de um crescendo do princípio para um crescendo de programa. O programa chegou a ter, começava às 2 horas e chegou a ir até 15 para as 7 o programa e durou 20 anos. César de Alencar, quando eu entrava para cantar, ele me anunciava a mais encantadora menina moça do rádio brasileiro. Então as pessoas tinham curiosidade de ver a menina moça, né? E tive o Manuel Barcelos aqui também, né? Que eu cantei muito, tive o programa fixo. Todas as quintas-feiras, antes do Repórter Esso. E o Repórter Esso, todo mundo ouvia, né? E antes, eu estava cantando. Aos domingos, existia o programa do Paulo Gracindo. O programa do Paulo Gracindo, ele tinha duas estrelas maiores, a Emilinha e a Marlene. As duas faziam parte do programa do Paulo Gracindo. E o auditório ficava mais ou menos dividido entre as duas. Que de repente chegou a hora do Brasil parar para ouvir o César de Alencar dizer é a minha, é a sua, é a nossa favorita, Emilinha. Tremia, o Brasil tremia e ecoava os récitos todos ligados na Rádio Nacional. E a gente ouvia mais o auditório do que a Emilinha, porque aquele ruído pés batendo, gente gritando, gente chorando. E o canto daquela fonte nos envolveu. O sono fechou meus olhos me adormecendo. Se eu conseguir ser hoje, graças a Deus, a Emilinha Borba, eu devo aqui, hein? A você, minha querida Carmen Miranda, que onde estiver, sabendo que eu estou falando de coração. O rádio teve em Carmen Miranda a sua pequena notável, como teve na própria Carmen e em sua irmã Aurora Miranda, as cantoras do rádio. Coroou o cantor Francisco Alves, o rei da voz, e a cantora Dalva de Oliveira, rainha da voz. Elegeu os cantores Nelson Gonçalves, Ivon Cury e Francisco Carlos, os reis do rádio. Bidu Reis e Emilinha Borba, rainhas dos músicos. Dircinha Batista, a força revolucionária da música popular brasileira. Luiz Gonzaga e Carmélia Alves, o rei e a rainha do baião. Ademilde Fonseca, a rainha do chorinho. Você, o canto é de gente bem, não vai encontrar ninguém, a pitão, a pitão, o samba. O que será da luz difusa do abajur lilás se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? O título de rainha do rádio pertenceu à cantora Linda Batista de 1936 a 1948, quando passou a coroa para sua irmã, Dircinha Batista. Já em 1949, seria a vez de Marlene, que passou a coroa para também rainha da voz, Dalva de Oliveira, em 1951. Em 1952, era a vez de ser coroada a cantora Mary Gonçalves. mil novecentos e cinquenta e três, mil novecentos e cinquenta e três, seria o ano da favorita da Marinha Brasileira, Emilinha Borba, que em mil novecentos e cinquenta e quatro, passaria a coroa para Ângela Maria. Em mil novecentos e cinquenta e cinco, Vera Lúcia ocupa o trono de rainha, seguida por Dóris Monteiro, e encerrando a dinastia de rainhas do rádio, em mil novecentos e cinquenta e oito, Julie Joy. Ah, mas foram tantas maravilhosas, a gente não pode, assim, destacar. Teve o concurso, né, de rainha do rádio, eu tirei em segundo lugar, né, fiquei sendo a primeira princesa. E a correspondência da Rádio Nacional, no meio de tantas estrelas, astros, rádio e teatro, que fazia muito sucesso, né, as novelas, e eu era a segunda colocada em correspondência. Eu recebia muita carta, muita de não poder carregar em sacolas, pessoas de lá para carregar em carro, porque não dava vazão. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Emilinha Borba. As rainhas da era do rádio, também, que foram Marlene Emilinha, com a sua enorme popularidade, tanto uma quanto outra, com a disputa extraordinariamente interessante, dos fãs de uma e de outra, como não citar tantas e tantas outras. E é importante lembrar de um grande nome da música popular brasileira, que foi rainha do rádio em São Paulo, Isaura Garcia, a Isaurinha, a personalíssima. Quando nós falamos nas rainhas do rádio, nós não podemos deixar de citar o nome da Isaurinha, uma paulistana do Brás. Foi uma coisa muito importante, eu tenho sido a primeira rainha do rádio em São Paulo. Foi muito importante, muito valioso, guardo todas as lembranças, a coloa, tudo até hoje. Aquele amor, aquele amor, eu não quero mais. Eu doei, eu doei, não quero mais. Eu doei, não quero mais. Eu doei. Quá, 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 vá de volta que a beleza foi morar no outro local. O que foi morar no outro local. Conta que a princesa foi morar no outro local. Francisco Alves, o rei da voz. O que seria do rádio sem vozes como Nelson, Orlando, Silvio, Chico Alves. Orlando Silva foi o rei do rádio, Nelson Gonçalves foi o rei do rádio, Calbi Peixoto foi o rei do rádio, Jorge Goulart e a Associação Brasileira de Rádio promovia isso para engangarear fundos e, enfim, a Associação Brasileira vivia disso, né? Dos votos populares. E o último rei do rádio ficou comigo. Quer dizer, sou eu ainda o atual rei do rádio, que não houve mais eleição. Pegue seu amor e o seu carinho Diga se você já me esqueceu Vive Machucando Com os cantores eu os resumiria todos num grande ídolo pra mim, pessoal, que é, até hoje, a minha devoção número um. Foi o cantor que, a meu ver, melhor cantor no Brasil, Orlando Silva. Orlando Silva, certamente com a voz que era deslumbrante, com o sentido de fraseado que era deslumbrante, com o sentido de ritmo que era deslumbrante, terá sido um cantor absolutamente supremo. Numa terra de bons cantores, né? E programas de rádio inesquecíveis dominavam a preferência popular. Um novo programa de almirante Recolhendo o folclore Balança! Mas não cai! Mas rir sempre foi o melhor remédio. Programas como Palácio dos Vereadores, Vesperal Dirce, Cine Metro e Meio, Enquanto o Mundo Gira, Show 8 ou 80, Doutor em Fezulino e o seu programa de maior êxito, o Balança Mas Não Cai, que teve a enorme responsabilidade de substituir o imortal PRK30 de Lauro Borges e Castro Barbosa. Os estudiosos do rádio não podem contar a história do rádio sem falar em Heber e Busco. Pô, ele é o criador da felicidade bate a sua porta, que até hoje todo mundo fala e não sabe quem fez. O criador do trem da alegria, o criador de um punhado de outras coisas. E ele formava um trio, que era uma espécie de sátira, o trio de osso, o trio de ouro. Ele chamava o trio de osso. E era o Heber de Busco, que era o animador, o criador e apresentador do programa, Lamartine Babbo, grande Lamartine Babbo, compositor, e Biara Salles, uma atriz extraordinária. Formava o trio de apresentadores do programa que eles chamavam de O Trio de Osso. Fiz um programa de comédia, de sketches e canto misto com o Manoel de Nóbrega, já em 1950, durante dois anos, programa chamado Torre de Babel. O Chico Anísio é um dos maiores pilares do rádio, que hoje essa geração não sabe, mas o Chico Anísio é um produto do rádio que ajudou a construir a televisão. O rádio sempre se firmou como uma usina de sonhos com o qual convivemos intimamente ao longo de oito décadas. Rádio Mairinque Veiga, Rádio Sociedade, Rádio Clube do Brasil, Rádio Record, Rádio Tupi, Rádio São Paulo, Rádio Nacional, as grandes estrelas do rádio brasileiro de todos os tempos. Quando se fala em rivalidade entre o rádio paulista e o rádio carioca, eu tenho por mim que ela não existia. Existia muito mais rivalidade no rádio paulista com o rádio paulista. Aquela época era um absurdo, era uma coisa idiota muito grande. O pessoal da Rádio Record não se dava com o pessoal da Rádio Tupi e não visitava a Rádio Tupi e o pessoal da Tupi não visitava a Rádio Record. Chegou ao ponto de haver um acordo entre os diretores da Rádio Record e da Rádio Tupi de que um não contrataria elementos da outra estação. Tinha uma predominância no interior o rádio do Rio de Janeiro, principalmente em algumas regiões do Estado. Mas emissoras grandes de São Paulo entravam no interior, tinham audiência muito grande e era essa a disputa, sem que fosse uma rivalidade como nos times de futebol. Eu morava num apartamento em Laranjeiras, né? Não havia quase roubo, nem assalto, nem nada. E nós dormíamos na minha janela do meu quarto e dos meus pais. Nós ficávamos na janela aberta. Não é que o ladrãozinho subiu e nós estávamos dormindo, ninguém viu. Ele roubou algumas joias, né? Que eu havia chegado de um show, a gente usava. Braceletes de ouro, anéis de brilhantes, porque nessa época podíamos usar, eram brincos de brilhantes. Então, inclusive, algumas joias todas assim, julgadas em cima da mesinha de cabeceira. E ele carregou tudo, né? Aí, no dia seguinte, eu tinha um programa, na rádio eu tinha uma pulseira que eu adorava, né? e de estimação e tudo. E aí eu fiz um apelo ao ladrãozinho pela Rádio Nacional. Eu não queria mais nada, eu só queria a pulseira. Tinha, né? Tinha uma medalha escrita um dia, talvez, quem sabe. E eu tive a sorte, o ladrãozinho entregou. Coitadinho, mas ele foi preso, mas ficou famoso, porque a revista do rádio fez uma entrevista com ele, na cadeia. Para mim, um rádio era como se fosse um médico fazendo um tratamento num cliente. Este doente teria que ficar bom. E para mim, o rádio terá que tocar e terá que funcionar. Esta é a minha alegria quando eu coloco um rádio em cima da minha mesa, como estes rádios que estão aqui. E hoje, mesmo sofrendo, vamos dizer assim, uma série de concorrências, né? A própria televisão, que já faz algum tempo, né? Vem dos anos 50, mas aí vem o FM para competir com o AM, que no caso é onde eu trabalho, e veio a internet, e é importante. Mesmo tendo toda essa cama de veículos de comunicação, o rádio ainda permanece sendo, na minha opinião, como o mais importante veículo de comunicação. ao contrário do que muita gente pode pensar, a internet não é um concorrente do rádio. A internet é uma estrada por onde transita a TV, transita o arquivo, transita o texto, e agora transita o rádio. A internet transforma o rádio num veículo de alcance global. Então, eu acho que nós, que fazemos jornalismo em rádio, temos que aprender a utilizar o rádio na internet para que o rádio possa ter essa força e essa importância que sempre teve na história das sociedades. O rádio provou que não morreu e não vai morrer. É o meio de comunicação mais rápido, eficiente, e preciso do mundo. Mais que jornal e revista, então nem falar. E mais que a televisão. Porque ele precisa de menos elementos, ele se move mais rapidamente, ele precisa de menos parafernália todinha para transmitir aquilo que ele precisa transmitir. A televisão ocupa o espaço na sala que antes era do rádio. Só que o rádio foi para o quarto, o rádio foi para a cozinha, o rádio foi para o banheiro, ele ocupa outros lugares da casa. Mas ele está presente. É importante que o rádio continue presente sempre. E vai continuar. Primeiro a gente escuta no rádio, depois a gente vai ver na televisão. Perdeu-se a memória, né? Eu acho que deveria se resgatar alguns trabalhos que eram feitos naquela época. Estamos jogados às feras. Estamos lutando. Antigamente a gente matava um leão por dia. Hoje é uma quantidade enorme. E não dá para matar todos esses leões que estão vindo com uma fúria tremenda. A gente larga até a mulher. Mas o rádio, não dá para largar aquele microfone danado, safado do rádio que a gente tem que estar toda hora falando dele. Por isso eu quero cumprimentar a todos os meus amigos, a todos os profissionais de comunicação e, é claro, em especial, a todos os amigos radialistas. Mas continua sendo o veículo que está em todo canto, né? Afinal de contas, não dá para você carregar uma televisão de 29 e colocar numa construção civil. Agora o rádio, não. O rádio dá para colocar em todo canto. 80 anos de rádio é uma vida. Mas uma vida bonita, alegre, né? Com muito sucesso. A tristeza não passa por aqui, não. Os jovens colegas continuem fiéis ao rádio. O rádio foi o pai de tudo isso. Foi o avô de tudo isso. E o rádio continuará sendo o maior meio de comunicação pessoal. Comunicação, claro, em larga escala, mas aquela que entra pelo ouvido e que ninguém pode ouvir duas mensagens ao mesmo tempo. Na história das comunicações, mais especificamente na trajetória do rádio brasileiro, os nomes de Vitor Costa Petralha Geraldine ou simplesmente Vitor Costa, assim como o de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo e o de Roberto Marinho, estão definitivamente inscritos como seus autênticos e verdadeiros instituidores. Em nenhum instante tivemos a pretensão de mostrar-lhes a história do rádio no Brasil. Esta, a própria história da radiofonia universal se encarregará de contar. Queremos nos resguardar de uma possível omissão de fatos, nomes, funções e programas levados ao ar ao longo desses 80 anos onde nomes, datas e registros de uma inesgotável gama de acontecimentos, devessem obrigatoriamente ser mencionados. Procuramos ser o mais fiel possível e qualquer tipo de ausência estará plenamente justificada. a todos indistintamente e mesmo aqueles que já não estejam mais conosco a nossa homenagem pela opção escolhida e tão sabiamente definida por Nicolau Tuma como radialista. Estendemos o nosso aperto de mão a cada um dos profissionais da área como homenagem por um evento tão importante quanto os 80 anos do rádio brasileiro. Companheiros radialistas boa noite. Quando apareceu a televisão o rádio ia sumir. A televisão aqui em São Paulo apareceu em 1950 portanto nós estamos trabalhando juntos há 27 anos e o rádio continua cada vez mais perfeito e continua cada vez mais penetrando com uma penetração maior. Então não se espante não. daqui a mais ou menos 50 anos eles vão dizer e o rádio ameaçou foi ameaçado pela televisão e os dois continuam concomitantemente trabalhando cada um na sua esfera. e o rádio e o rádio a e o rádio e o rádio A CIDADE NO BRASIL